A professora começou a escrever na lousa, 9 vezes 1, 7, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, e assim seguiu até finalizar a tabuada. Quando ela acabou, ela olhou para os alunos e todos estavam rindo dela, porque a primeira conta ela escreveu errado, e aí a professora começou a falar. Eu escrevi a primeira conta errada de propósito, porque eu queria que vocês aprendessem uma lição de vida mais importante do que matemática. Eu queria que vocês aprendessem que do jeito que vocês acabaram de me tratar, é exatamente como a vida vai tratar vocês. Como vocês podem ver, eu escrevi a conta certa 9 vezes, e eu errei apenas uma vez. Vocês ignoraram todos os meus acertos e riram do meu único erro. O mundo não vai aplaudir você, mesmo quando você acertar 1 milhão de vezes. Mas todo mundo vai estar pronto para te apontar o dedo quando você errar uma única vez. Nunca desista por medo da opinião alheia.